Boa noite, crianças. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos contar a história de uma menina e ela se chama Anha. E é a viagem que ela vai fazer no sono. Então, a viagem do sono. Os desenhos do livrinho são tão bonitinhos que eu vou depois colocar a câmera mais perto e aí vocês podem olhar melhor os desenhos. Mas vamos primeiro acender a nossa vela? A nossa vela. Então, essa história começa assim. Era uma vez uma menina e ela se chamava Anha. E era na hora dela dormir. Aí a mamãe dela disse, Anha, vai até o quarto. Você pode vestir o pijama. E a Anha disse, ah mamãe, eu quero brincar mais um pouco. Eu posso? Porque os anões acabam de chegar. Sim, disse a mamãe. Pode ainda brincar tranquila. E assim Anha disse, olha, eu sou o rei. Eu estou sentado no meu trono. Eu tenho um manto de rei e uma coroa dourada. E os anões, eles vão me servir. São os meus ajudantes. E assim os anões corriam para lá e para cá. Trouxeram comidinha, um pouco de queijo, um pouco de chazinho, um pouco de pão. E assim a Anha brincou junto com os anões. Mas de repente disse a mamãe, Anha, está na hora de dormir. Pode tirar as roupas do rei. Vê se talvez os anões ajudam você. Ai mamãe, disse a Anha, eu sou o rei. Precisa demorar mais um pouquinho? Mas lá os ajudantes, os anões já começaram a ajudar Anha. Um subiu e tirou a coroa dourada. Outro tirou o manto. Mais um anão pegou as meias da Anha, colocou por cima da cadeira. E mais um anão colocou os sapatinhos debaixo da cadeira. Muito bem, Anha, está na hora. Pode vestir agora a tua camisola nova que está na cadeira de florzinhas brancas. Ah mamãe, eu preciso me despedir ainda dos anões, eu posso? Sim, tranquilo, disse a mamãe. Assim a Anha disse, anões, todos vocês, meus queridos amigos, está na hora de dormir. Uma boa noite para vocês. Assim os anões se juntaram numa fila bonita e começaram a se despedir da Anha. E a Anha apronta para deitar na cama e dormir. Assim os anões saíram pela janela que estava aberta. A lua estava brilhando e assim também as estrelas. Um anão se virou e abanou ainda para Anha. E ela abanou de volta. Assim as anões voltaram para a casa deles debaixo da terra. A Anha deitou na cama dela, fechou os olhos e a lua cuidava dela. Os raios da lua entraram no quarto, como também a luz das estrelas. E o ursinho na cadeira ficou junto com a Anha. Assim a Anha fechou os olhos e dormir. Mas não demorou muito ou a viagem começou. Ela já voou para a terra dos sonhos. E assim ela entrou no prado, onde estavam as fadas. E as fadas levaram a Anha junto e brincaram com ela. Ela sentou no prado e ganhou uma coroa de flores. E as fadinhas voaram para lá e para cá. E elas começaram a contar para Anha. Você sabe, Anha, nós estamos no prado aqui. Mas ajudamos também os anões debaixo da terra. Porque muito trabalho é feito ali também. Assim contaram que os anões debaixo da terra cavocaram, trabalharam, levaram água para as raízes das árvores e também trouxeram luz para quem precisava. Debaixo da terra também, quem morava lá era a família topeira. E a família cavocava longos e longos caminhos debaixo da terra. E quando, então, chegaram as minhocas, pai e mãe topeira pegaram para dar de comer aos filhotes, que se alegraram com isso. Depois, a Anha estava ali no prado do céu outra vez. E as fadas levaram ela até o lago do céu. E no lago com as flores, ela avistou um peixe. E quando queria tocar nele, o peixe desceu até o fundo da lagoa. As elfas, então, levaram a Anha até as ninfas do céu. Com os vestidinhos bonitos, eles dançaram em roda. E a Anha se divertiu, brincando com uma, brincando com outra. E elas brincaram, felizes da vida. Mas aí uma fadinha disse, Olha, tem muito trabalho ainda para fazer. E logo acharam, debaixo dos galhos, potes com tinta e pincéis. E assim, cada um teve o seu trabalho para alegrar as flores que viraram azuis, lilás, amarelas e brancas e vermelhas. E assim, o prado do céu ficou lindo. E Anha olhou, de olhos abertos. Ali ela estava dormindo na caminha dela. Mas, a viagem do sono, não, não acabou, não. Ela continuou a viagem. Ali no céu, então, quem chegou foi a coruja. E a coruja disse, Anha, senta nas minhas costas, que eu já vou te levar até o céu entre a lua e as estrelas. Mas se segura firme, porque nós vamos bem no alto. A Anha, então, subiu nas costas da coruja e se segurou muito, muito bem. Foram voando cada vez mais alto. E a Anha olhou lá para baixo e viu a aldeia onde ela morava. Olha só, ela falou. Olha só, parece tudo de brinquedo de tão pequeno que ficou. E ali, logo mais, a coruja, então, chegou até o céu das estrelas. Mas não tinha só as estrelas. Também tinha os carneiros. Os carneiros estavam pastando ali. entre a lua e as estrelas. E se um se perdia, ele, então, buscava de volta. E todos disseram, Mãe, Mãe, Anha, bem-vinda aqui no céu. E a Anha brincou, então, no prado das estrelas, junto com os carneirinhos. E ela, então, fez uma viagem comprida. Mas ela estava na caminha dela, dormindo tranquilamente até o sol raiar. E assim, então, foi a viagem da Anha. Dorme bem, queridas crianças. Até a próxima semana. Aí tem outra historinha pra vocês. Uma boa noite a todos. Vamos soprar a nossa vela. Até a próxima vez. Até mais. Tchau. 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 Tchau.